Com a invenção da lâmpada por Thomas Edison no século XIX, as pessoas queriam ter lâmpadas nas suas casas, comércios e ruas. Mas para isso, seria necessária uma rede de transmissão de energia elétrica para atender a grandes populações. Até porque cada pessoa ter um gerador em casa seria bem inviável. Ainda é hoje, 2023. Em 1882, Edison inaugurou a Purell Street Station, que foi a primeira estação de energia elétrica do mundo. Ela tinha capacidade para gerar energia elétrica suficiente para acender mais de 3 mil lâmpadas em Nova York. E ele optou por utilizar a corrente contínua. Talvez isso não soe estranho para vocês, até eu complementar isso com outro fato. Atualmente, na produção e transmissão de energia, nós não usamos a corrente contínua, e sim corrente alternada. Só que com o avanço da tecnologia, isso tem mudado. Cada vez mais as correntes contínuas têm ganho espaço nos leilões de transmissão. No fim desse ano, nós teremos um leilão gigantesco com uma linha muito grande de corrente contínua. Pode ser uma tendência. E por que isso pode ser uma tendência? As linhas de corrente contínua podem ser vantajosas quando o percurso a ser percorrido é muito longo. Então, deixa eu explicar aqui como que funciona. A gente já volta para o vídeo lá. Então, nós temos aqui hoje a geração de energia, beleza? Gera energia. E aí ela vai e eleva a tensão. Por que eleva a tensão? Porque se ela fosse ser transmitida, por exemplo, a 220, seria impossível. Porque quanto menor a tensão, maior a corrente. Quanto maior a corrente, maior a grossura do fio. A bitola vai ser gigantesca. Então, não tem como. Eles elevam essa tensão. Transmite por percursos relativamente longos ou, de repente, muito longos. Que aí é o caso que as correntes contínuas vão ganhar. Já vou explicar. Então, ela vai e transmite. Aí chega aí próximo do destino final. Ele abaixa a tensão na substação abaixadora. E aí vai para as distribuidoras de energia que vão levar lá para as residências posteriormente. Então, é assim que funciona hoje. O que vai acontecer na corrente contínua? Então, fica da seguinte forma. As empresas de geração de energia vão gerar energia, como a SB3, a Aurain 3, a Engie, a Coppel. E aí as empresas de transmissão de energia vão pegar essa energia e elevar a tensão na substação elevadora. Só que vai ter uma etapa adicional. Essas empresas agora, as empresas de transmissão, a Taês, a Transição Paulista, a Lupar, elas vão pegar aqui e vão transformar essa energia em corrente contínua agora. E aí elas vão transmitir toda essa energia ao longo do trajeto. Normalmente, se é corrente contínua, então é um trajeto longo para caramba, né? Aí elas vão transmitir, vão abaixar essa tensão, tá? Vai abaixar essa tensão. E aí depois vai ter que transformá-la novamente agora em corrente alternada. E aí sim vai seguir o processo normalzinho dela aqui para as distribuidoras de energia. Aí nós temos a CPFL Energia, a Energias do Brasil, né? A própria Coppel também é distribuidora de energia, que aí vão levar as energias aí para o consumidor final. E o mais interessante é que a corrente alternada virou o padrão porque Edison perdeu uma batalha contra outras duas pessoas, Nikola Tesla e George Westinghouse. Então por que Edison defendia o uso da corrente contínua? Porque era vantajoso para ele. A resposta é que a maioria dos geradores e patentes desenvolvidos por eles usavam corrente contínua para funcionar. Então faz sentido ele usar corrente contínua. Além disso, a corrente alternada precisa de uma voltagem mais alta para ser gerada e transmitida, o que pode ser argumentado que torna ela mais perigosa do que a corrente contínua. Por outro lado, Tesla e Westinghouse defendiam a corrente alternada porque ela possibilitava a distribuição de energia elétrica em longas distâncias, o que era uma grande desvantagem da corrente contínua. E esse episódio de batalha entre as ideias de Edison contra as ideias de Tesla e Westinghouse foi chamado de a Guerra das Correntes. Antes de seguir com a história, eu só preciso relembrar o que é corrente contínua e alternada. Uma corrente elétrica é o fluxo de cargas elétricas que acontece no interior de diferentes materiais e ela surge por causa de uma diferença de potencial. Corrente contínua é todo tipo de corrente que, quando percorrida em um circuito, não altera o seu sentido de circulação. Não importa se a corrente varia de intensidade. Para saber se ela é contínua, nós apenas levamos em conta se ela passou de positivo para negativo e vice-versa. Já a corrente alternada é aquela que altera o seu sentido de circulação dentro do circuito periodicamente. E é isso, bem simples. Agora de volta à história. Nikola Tesla chegou a trabalhar em uma das empresas do Thomas Edison e ele, inclusive, tentou convencer o Edison a desenvolver um motor usando corrente alternada. Só que ele acabou desistindo da ideia poucos meses depois. E ele, inclusive, parou de trabalhar para o Edison. O motivo principal foram desavenças com outros funcionários da empresa. Anos depois, em maio de 1888, o Tesla apresentou ao mundo seu motor alimentado por corrente alternada. E ele era muito superior aos modelos do Edison, que usavam corrente contínua. O sucesso do Tesla chamou a atenção de George Westinghouse, que foi um empresário e engenheiro norte-americano. E ele fez fortuna no ramo de transporte ferroviário. Ele ofereceu ao Tesla ações da sua empresa, que era a Westinghouse Electric Company. Com o suporte dessa empresa, o Tesla desenvolveu transformadores, geradores e projetos de linhas de transmissão. O desenvolvimento de transformadores foi de extrema importância, porque é com eles que é possível converter uma alta tensão para uma tensão mais baixa. Lembram que eu falei agora há pouco que um argumento contra a corrente alternada é que por ela ter uma alta tensão, ela pode ser considerada perigosa. É justamente o transformador que torna ela mais segura para ser instalada em casas e comércios. E isso fez o Edison começar a se sentir pressionado. A Westinghouse Electric Company chamava a atenção de investidores e empresários. Então, usando a sua influência, ele começou a dar entrevistas para jornais e revistas de todo o país, explicando as diferenças e perigos da corrente alternada. Principalmente pela sua alta voltagem, que era letal em caso de contato com seres vivos. Para desacreditar ainda mais o uso da corrente alternada em uma consultoria ao estado de Nova York, ele até propôs que a morte por eletrocução utilizasse o sistema da Westinghouse Electric Company, a companhia rival. E foi por causa disso que a primeira morte por eletrocução na cadeira elétrica ocorreu em 1890 e foi criada utilizando parte do sistema que o Tesla havia criado. O Edison conseguiu que o relato sobre a execução com a utilização da corrente da morte fosse espalhado por todo o país. E isso criou muitos problemas para o Tesla e para os planos dele. Só que a Guerra das Correntes teve seu ápice em 1893 na Exposição Mundial de Colúmbia, que aconteceu na cidade de Chicago. O evento deveria ser o primeiro totalmente iluminado por eletricidade. Tanto o Edison quanto o Tesla e o Westinghouse fizeram propostas para iluminar a exposição. Mas como o custo de geração de eletricidade usando corrente contínua era alto, a proposta do Tesla acabou vencendo. Então em 1º de maio de 1893, na inauguração do evento, todos os espectadores aguardavam o cair da noite para ver como seria a tão esperada iluminação com luzes artificiais, que foi prometida por todos os cartazes da Feira Mundial. E isso foi um tremendo sucesso para o Tesla e para o Westinghouse. As luzes acenderam e foi um espetáculo. Eles conseguiram provar que a tecnologia usando corrente alternada podia ser utilizada em grande escala e que ela era mais barata e muito mais avançada do que o sistema do Edison. O Edison perdeu a Guerra das Correntes, mas eu acho importante lembrar que ele ainda é Thomas Edison. Ele pode até ter perdido essa disputa, mas ele continua na história como um inventor e empresário, além de um visionário. E mais um ponto que eu preciso deixar nesse vídeo. A corrente contínua continua sendo utilizada. Ela só perdeu a disputa para a produção e transmissão de energia elétrica. Existem diversas aplicações para corrente contínua, como por exemplo, carregamento de baterias, controle de acionamentos na indústria e aplicações automotivas. Outro ponto é que atualmente o uso de corrente contínua para a transmissão de energia elétrica vem aumentando, principalmente porque painéis solares produzem energia elétrica contínua. Além disso, a tecnologia evoluiu muito, permitindo diminuir um pouco a diferença entre o custo de produzir corrente contínua e corrente alternada. Mas eu gosto muito como esse vídeo é uma prova de que algo que nós usamos todos os dias não foi decidido por acaso. Envolveu muito esforço e até algumas tentativas de manchar a reputação dos oponentes. Algumas bem-sucedidas. Mas e aí, para qual dos dois lados vocês estavam torcendo? Me conta aqui. Não se esqueça de se inscrever nesse canal secundário, vai ter muitos reacts, onde eu sempre trago também um ponto a mais, trazendo um pouco aqui para o mundo de ações. Então vale a pena você se inscrever aqui. Também dá uma moral para o Ciência todo dia. O cara é muito brabo também, viu? E vou deixar aqui o meu comentário, que é o Tesla, que eu estava torcendo. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! E aí, eu vou deixar aqui o meu comentário. E aí, eu vou deixar aqui o meu comentário.